Depois de Porto União, o coronel Paulo Henrique passou por outras cidades. Em Porto União eu fui a máfra e fiz vários cursos de nível nacional e internacional com foco. A minha área sempre foi uma área diferente da atuação. Ou é sequestro, eventos com bomba, eventos assim, onde há uma ação mais pronta e mais específica por parte do policial. Tive uma presença muito intensa também em Concórdia, em Chapecó. Eu fui comandante do batalhão até e depois fui comandante da região. E de lá eu fui guindado, fui a convite na Assembleia Legislativa. Lá tem uma casa militar onde eu pude ter uma relação muito próxima com os deputados na Assembleia. De lá eu fui para a Secretaria, Secretaria de Segurança Pública. Fiquei um período na Secretaria de Segurança Pública. Depois eu passei ao subcomando geral da instituição, onde tive um raio-x de como estava a polícia no momento. E depois eu fui guindado, onde fiquei por três anos no comando geral da corporação. Entre suas experiências estão várias operações contra a criminalidade. A droga é para o fundo, para o roubo, para o assalto. Se você pegar hoje, com relação, por exemplo, ao crack. O usuário do crack, ele gasta cerca de R$ 200,00 por dia. E aonde, você somando isso aí, com relação ao mês, vai dar R$ 6.000,00. E da onde ele vai tirar esse dinheiro? Primeiro inicia nos pequenos furtos, depois vai assalto, roubo. E isso vem se intensificando. E dentro dessas operações, nós fizemos, em várias oportunidades, eu até especificamente, não diria, mas fizemos muitas operações policiais, que querem eleições, festas, ou mesmo na busca de marginais, com relação a assaltos que acontecem. Enfim, o estado de Santa Catarina, para você ter uma ideia, nesse último momento, nós aprendíamos, no último quadrimestre do ano que se passou, era uma arma de fogo a cada duas horas. Só o ano que se passou, nós aprendemos 46 toneladas de drogas. E isso preocupa muito. E aí, começa a violência a se intensificar no dia a dia. E dentro dessa situação do aumento da violência e da criminalidade, hoje em Santa Catarina, nós temos duas grandes facções, que buscam se estabelecer e comandar o tráfico de drogas no estado. E isso, é claro, que preocupa não só a polícia militar, como a polícia civil, enfim, os órgãos de segurança pública, mas também, hoje, o próprio governo do estado. E o coronel diz estar satisfeito com o seu trabalho na PM. Eu busquei cumprir a minha missão. De todas as formas, eu posso dizer que trabalhei muito dentro dos objetivos propostos pela instituição. principalmente no sentido de fazer com que tivesse uma polícia diferenciada. Hoje, nós somos considerados a melhor polícia do Brasil, principalmente em tecnologia e também em material humano. Hoje, os nossos policiais, eles ingressam, todos eles. O nosso soldado lá, ele ingressa com o curso superior, que também é um diferencial para a instituição. Houve um avanço considerável. Cito até um exemplo que nós temos a CCS, que é o Centro de Comunicação Social, onde divulga todo o trabalho feito pela Polícia Militar. A Polícia Militar é um dos organismos que está presente em todos os 295 municípios. Trabalhamos 24 horas por dia. E, muitas vezes, o cidadão não sabe aquilo que nós fazemos, o quanto nós trabalhamos. Então, dentro dessa perspectiva, por exemplo, dentro nós temos um centro de comunicação social que divulga. Então, aí nós temos hoje policiais militares formados em jornalismo, formados em marketing, em publicidade, que, em conjunto, fazem com que a gente possa, de uma forma melhor, dar essa divulgação necessária. Se diz assim, nós temos que melhorar a situação do policial, nós temos que melhorar os equipamentos, comprar viaturas novas, coletes, armamentos, tudo isso é importante, mas é ferramenta. O policial precisa ser valorizado. E como é que ele é valorizado? Através de leis, principalmente, que nos protejam. Hoje, as leis, infelizmente, não protegem o policial, que é o aplicador da lei, muito menos o cidadão de bem. Nós estamos enxugando gelo. A gente prende de manhã, a tarde está solto. Nós pegamos situações em que o menor, por exemplo, comete 40 atos infracionais ao mês, e aí não há penalidade nenhuma. Então, quando não há essa sensação de punição, evidentemente que o crime, a violência aumenta cada vez mais.